E porque eles estão longe de Jesus, eles não são tocados por Cristo e não conseguem tocá-lo. Uma vez eu estava na minha cidade, Vitória da Conquista. Uma cidade linda, não é? O mais bonito lugar do mundo deve ser o lugar onde a gente nasceu. E eu sou fã realmente da minha cidade. E eu estava lá na minha querida Vitória da Conquista. Era um garoto de uns 11 anos de idade. Isso foi em 1977. A long time ago. Muito tempo atrás. Para vocês aqui, a maioria de vocês, realmente, que tempo é esse, não é? Só que para a turma lá do Fundão, muitos aí sabem do que estou falando, 1977 foi outro dia para a gente, não é? Eu estava estudando quinta série, numa escola pública estadual da minha cidade. Uma escola grande, muito boa. A escola estava, sim, o prédio da escola, a parte física da escola, estava, sim, tudo muito mal. Então, o governo do estado fez uma reforma completa. A escola ficou praticamente nova. Então, um dia eu estava assistindo aulas, quando a secretária da escola pediu permissão, entrou na sala. E ela disse assim, olha, eu vim dar uma notícia para vocês. As aulas hoje serão suspensas 11h30 da manhã, não meio-dia, 11h30. E nós já ficamos alegres, não é? E curiosos, mas afinal, o que que houve? E a secretária disse, porque o governador do estado da Bahia, ele está vindo à Vitória da Conquista. E vai fazer a reinauguração da nossa escola. Ao meio-dia, ele vai estar aqui. E vocês, que são os alunos menores, vão estar na porta da escola para saudarem o governador. Eu disse, o quê? O governador do estado? Eu fiquei impressionado. E quando a secretária saiu, a professora, não sei se ela queria, assim, impressionar mais a gente, mas ela parou e disse assim, gente, que isso? Vocês são tão novos, e já vão ter o privilégio de ver o governador? Assim, cara a cara. Há pessoas que vivem, morrem de velhice e nunca têm um privilégio desses. Olhei assim, falei, puxa então, hoje é o dia, não é? E depois os colegas ficaram comentando, alguns diziam assim, e tem mais, ele não vai vir sozinho, não. Fica pensando que ele vai chegar lá, bater na porta, ou eu sou o governador. O governador vem com uma comitiva, uma caravana, carros pretos de quatro portas. Naquele tempo, carros de quatro portas não eram muito comuns no Brasil, não é? Carros de quatro portas, pretos, com bandeiras do estado, do Brasil. E vem também motos, motos grandes, com bandeiras do estado, com as sirenes ligadas, com os faróis acesos. E quanto mais falavam, mais eu ia me empolgando. Hoje é o dia. Quando tocou o sinal, nós saímos todos correndo para o portão da escola. E ficou aquele empurra, empurra, cada um que ia ficar mais perto do local onde o homem ia passar. Mais meio dia, e o governador não chegou. Meio dia e trinta, e nem um somzinho, nem uma luzinha, nada. Nem uma bicicleta apareceu na rua. Aí ficou todo mundo assim, ah, será que não vem mais? Alguns desistiram, só que muitos perseveraram. Eu me lembro, estava sol quente. A gente com fome, claro, mas vamos esperar, vale a pena. Por volta de uma hora da tarde, a cena que está gravada na minha mente, não é? De longe, a comitiva do governador. E era tudo como o pessoal tinha dito. Vieram as motos, os carros pretos, sirenes, luzes, bandeiras. E eu fiquei parado assim, observando, tentando não perder nada. E aí houve um momento quando o carro que estava no centro parou próximo do portão da escola. E desceu o indivíduo lá do carro, foi numa das portas de trás, abriu. E sua excelência desceu, não é? O governador desceu, e eu fiquei olhando. Puxa, eu estou vendo mesmo, olha aí o homem. E ele foi passando assim. Só que eu percebi uma coisa. Muitos dos meus colegas, pequenos como eu, eles estavam mais próximos do governador do que eu. Inclusive, alguns conseguiam pegar nele, passar a mão assim na cabeça. Os políticos, geralmente, especialmente nessas épocas assim, né? Reinauguração, promoção eleitoral, tal. Eles se deixam à vontade para serem tocados. Então, os colegas estavam pegando o governador e eu pensei, será que dá? E eu fiz muito esforço e lembro como hoje, quando sinceramente com as pontas dos dedos eu toquei nas costas do governador. Ô, Glória! Quando eu toquei assim, já tirei minha mão, já pensei, pronto. Peguei, peguei. E aí eu voltei para casa todo feliz, olhando assim, né? Puxa. E eu contei para os meninos lá da rua, os meus amigos, que não estavam na escola. Eu não lembro os detalhes do que eu contei, mas certamente o menino contando uma história dessa, não tem como não exagerar, não é? Alguns devem ter ficado pensando que eu bati um papo, aí a gente trouxe umas ideias, por verdade. Mas eu toquei com as pontas dos dedos e fiquei radiante. Você vira assim, besteira, pega, não tem um vídeo, não tem nada, o que que é isso? Mas eu era um menino simples, não é? E achei isso o máximo. Só que eu não sabia de uma coisa. Naquele ano, eu teria a oportunidade de me encontrar com uma outra pessoa muito famosa. Um tio meu que morava em São Paulo e que não era da igreja, não era assim convertido, ele não tinha assim uma religião definida, prática religiosa. Esse meu tio foi, como muitos nordestinos vão para São Paulo, foi para trabalhar como pedreiro, tentar vencer na vida. E lá em São Paulo, aconteceu algo extraordinário com o meu tio. Ele, um dia, acabou se encontrando com a igreja, com o Evangelho, com o caminho de Deus. E ele se converteu com sinceridade, ele se batizou. Logo após o seu batismo, ele veio para a nossa cidade, para a Bahia, e foi morar na minha casa, porque os meus pais estavam planejando fazer uma reforma na casa, ele era pedreiro. Então, ele veio morar conosco. E assim que esse meu tio chegou em casa, ele já chegou contando. E ele disse, olha, hoje eu sou uma outra pessoa. A minha vida mudou. Porque há poucos meses, lá em São Paulo, eu fui convidado e comecei a ir em uma igreja adventista. E agora eu sou um cristão. E como é bom ser um cristão. E eu me lembro que nós tínhamos Bíblia em casa, mas a Bíblia ficava na estante, a gente nunca nem observava, eu sabia que estava lá uma Bíblia, um livro sagrado. O meu tio nos ajudou a ler essa Bíblia. E ele mostrou algumas coisas lindas do Evangelho. E ele falava não de uma teoria, mas de uma experiência que ele estava vivendo. No primeiro final de semana desse meu tio, em nossa cidade, em nossa casa, ele já conseguiu nos levar a todos para uma igreja adventista. e num dos primeiros sábados que estive lá indo à igreja, eu nunca vou me esquecer de um dia, quando um homem cheio do Espírito Santo falou do amor de Deus. E naquele dia, eu estou certo de que o Senhor Jesus tocou a minha vida. E eu pude tocar também. Se a experiência com o governador foi boa, a experiência com o rei dos ex e senhor dos senhores, o senhor da minha vida foi incomparavelmente melhor. Como é bom quando a gente sente Jesus nos tocando e a gente tocando nele. Mas infelizmente, os que seguem Jesus de longe, porque eles se mantêm longe, eles não conseguem tocar em Cristo e não são alcançados por ele. Uma outra característica dos cristãos que seguem Cristo de longe, na hora H, na hora da aprovação, eles negam Jesus. Porque, meus amigos, é muito fácil ser cristão quando todos são. Quando você está num ambiente favorável ao Evangelho, é muito fácil. Mas quando você está num ambiente hostil ao Evangelho, quando você está numa sala de aula em que as pessoas ridicularizam sua fé, quando você está num ambiente de trabalho em que os valores das pessoas são tão diferentes dos seus como cristão, quando você está numa família que não considera em nada a sua fé e a sua crença. Ah, nessa hora. Na hora que você é provado, então é que, de fato, o seu cristianismo surge como uma pedra preciosa espalhando seus raios de luz. Mas o cristão que segue Jesus de longe, na hora da aprovação, na hora de testemunhar a sua fé, então ele vacila. E não foi assim com Pedro? Na sequência do texto que nós lemos, diz que Pedro, estando no pátio da casa do sumo sacerdote, sabendo que Jesus estava lá dentro, Pedro se assentou para se aquecer um pouco junto de uma fogueira, onde outras pessoas estavam assentadas. Obrigado.